Deixe logo o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. O Luiz Gonzaga disse, deixe a tanga voar. Tem mulher demais, querendo um vaqueiro, aqui tá só sossego, tá bom que tá, que tá. O Tinto Gonzaga e o Paredão no vermelho, o Luiz Gonzaga disse, deixe a tanga voar. É mulher demais, querendo um vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá. O Tinto Gonzaga e o Paredão no vermelho, o Luiz Gonzaga disse, deixe a tanga voar. E não tem pra ninguém, é muita pressão, a palavra que é topo, olha o vaqueiro, é sensação. E não tem pra ninguém, é muita pressão, tem mulher que põe na faixa e o som do rei do baiano. É mulher demais, querendo um vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá. O Tinto Gonzaga e o Paredão no vermelho, o Luiz Gonzaga disse, deixe a tanga voar. É mulher demais, querendo um vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá. O Tinto Gonzaga e o Paredão no vermelho, o Luiz Gonzaga disse, deixe a tanga voar. Luga do berrão, cerveja derramando, muita alegria, festa aqui tá, nota mil. Tá muito bom, tá arretado, eu tô gostando, tô lhe falando, isso é a cara do Brasil. É mulher demais, querendo um vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá. O Tinto Gonzaga e o Paredão no vermelho, o Luiz Gonzaga disse, deixe a tanga voar. É mulher demais, querendo um vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá. O Tinto Gonzaga e o Paredão no vermelho, o Luiz Gonzaga disse, deixe a tanga voar. Tem mulher demais, querendo um vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá. O Tinto Gonzaga e o Paredão no vermelho, o Luiz Gonzaga disse, deixe a tanga voar. É mulher demais, querendo um vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá. O Tinto Gonzaga e o Paredão no vermelho, o Luiz Gonzaga disse, deixe a tanga voar. E não tem pra ninguém, é muita pressão, a balada que é top e o vaqueiro, é sensação. Não tem pra ninguém, é muita pressão, tem mulher, tem boi na face e o som do rei do baiano. É mulher demais, querendo um vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá. O Tinto Gonzaga e o Paredão no vermelho, o Luiz Gonzaga disse, deixe a tanga voar. É mulher demais, querendo um vaqueiro, tá só sossego, tá bom que tá, que tá. O Tinto Gonzaga e o Paredão no vermelho, o Luiz Gonzaga disse, deixe a tanga voar. É mulher demais, querendo um vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá. O Tinto Gonzaga e o Paredão no vermelho, o Luiz Gonzaga disse, deixe a tanga voar. É mulher demais, querendo um vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá. O Tinto Gonzaga e o Paredão no vermelho, o Luiz Gonzaga disse, deixe a tanga voar. O Tinto Gonzaga e o Paredão no vermelho, o Luiz Gonzaga disse, deixe a tanga voar. E você está curtindo a vanecer seus teclados, ao vivo. Fui com meu patão pras bandas do sul, de lá eu conheci uma mulher tão linda, de olhar misterioso que me derrubou na paz, foi o meu coração que bateu esteira pra ela. Menina do sul, sou um vaqueiro, que se apaixonou ao sentir o seu cheiro. Sem ela eu não posso ir, sem mim ela não pode ficar. Ela abri mão de tudo e resolveu me acompanhar. Trocou o fio pelo calor, prédio e asfalto pra viver comigo no interior. Trocou o sul pelo sertão, carro doando pra andar comigo no meu caminhão. Trocou o fio pelo calor, prédio e asfalto pra viver comigo no interior. Trocou o sul pelo sertão, carro doando pra viver comigo no meu caminhão. Fui com meu patão pras bandas do sul E lá eu conheci uma mulher tão linda De olhar misterioso que me derrubou na paz Foi o meu coração que bateu esteiratária Fui com meu patão pras bandas do sul E lá eu conheci uma mulher tão linda De olhar misterioso que me derrubou na paz Foi o meu coração que bateu esteira pra ela Menina do sul, eu sou um vaqueiro Que se apaixonou ao sentir o seu cheiro Sem ela eu não posso ir Sem mim ela não pode ficar Ela abri mão de tudo e resolveu me acompanhar Trocou o fio pelo calor Prédio e asfalto pra viver comigo no interior Trocou o sul pelo sertão Carro doando pra andar comigo no meu caminhão Trocou o fio pelo calor Prédio e asfalto pra viver comigo no interior Trocou o fio pelo calor Sou viciado sim, meu vício é vaquejar É derruba a boita, essa porra toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada E quando tiver vida eu vou pra vaquejar Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Eu cansei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus vaquejada, cavalulo vai fora Mas antes de quarta já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembrando a emoção que tem dentro da pista No pé da cancela do boi rolando no chão Quando lembro do forró vaquejada Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derruba a boita, essa porra toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada E quando tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derruba a boita, essa porra toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada E quando tiver vida eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Eu cansei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus vaquejada, cavalulo vai fora Mas antes de quarta já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembrando a emoção que tem dentro da pista No pé da cancela do boi rolando no chão Quando lembro do forró vaquejada Eu não deixo não Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derruba a boita, essa porra toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada E quando tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derruba a boita, essa porra toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada E quando tiver vida eu vou pra vaquejada Quem vai pra vaquejada da boa tá aqui, viu menino Chama Ó, tá pegado que é prancha Se você está curtindo é maniar os seus teclados no TBT das vaquejadas Pra me conquistar botava a cela em meu cavalo Tipava minhas esporas em chicote da mistal Tomava a cachaça lá no bar do vaqueiro Agora me espulhando de marido fuleiro Eu sempre fui vaqueiro pro xabu e a profissão Você que me levou pra dentro do caminhão Gostou da pegada e quis ser mulher de vaqueiro Mesmo conhecendo a fama de raparigueiro Suas brigas sem motivos você não foi enganada Mamãe lhe falou que eu gostava de vaquejada Me conheceu na farra no meio do desmanteio Avise a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Suas brigas sem motivos você não foi enganada Mamãe lhe falou que eu gostava de vaquejada Me conheceu na farra no meio do desmanteio Avise a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Que pra me conquistar botava a cela em meu cavalo Limpava minhas esporas em chicote da vestada Tomava cachaça na nuva do vaqueiro Agora me escolhava de mar e do muleiro Eu sempre fui vaqueiro, puxa, boi a profissão Você que me levou pra dentro do caminhão Gostou da pegada e quis ser mulher de vaqueiro Mesmo conhecendo a fama de raparigueiro Suas brigas sem motivo, você não foi enganada Mamãe lhe falou que gostava de vaqueirada Me conheceu na farra no meio do desmanteiro Avise a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Suas brigas sem motivo, você não foi enganada Mamãe lhe falou que eu gostava de vaqueirada Me conheceu na farra no meio do desmanteiro Avise a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Bota furando, rama na bola Rama que é pegar, rama que é pegar Ao vivo E começou a vaqueirada em uma disputa acirrada Gado, cavalei, vaqueiro, vaqueiro, cavalei, gado Até a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba a boa e ganhar meu coração Começou a vaqueirada em uma disputa acirrada Gado, cavalei, vaqueiro, vaqueiro, cavalei, gado Até a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba a boa e ganhar meu coração Eu tô na vida de solteiro, eu já arquei a de casar Hoje eu sou um vaqueiro desmatelado Desmatelado, tô na vida de solteiro Eu já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmatelado Começou a vaqueirada em uma disputa Acirrada, gado, cavalei, vaqueiro Vaqueiro, cavalei, gado Até a mulherada entra na competição Pra ver se dá roupa boa e ganhar meu coração Começou a vaqueirada em uma disputa Acirrada, gado, cavalei, vaqueiro Vaqueiro, cavalei, gado Até a mulherada entra na competição Pra ver se dá roupa boa e ganhar meu coração Vou soltar a gênero, vou soltar a gênero, gado Levanta a vaqueirinha pra fazer namor do mato Vou soltar a gênero, vou soltar a gênero, gado Levanta a vaqueirinha pra fazer namor do mato E tô na vida de solteiro Eu já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmatelado Tô na vida de solteiro Eu já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmatelar, tô na vida de solteiro, já larguei a de casar Hoje eu sou o vaqueiro desmatelar, tô na vida de solteiro, já larguei a de casar Hoje eu sou o vaqueiro desmatelar Hoje eu sou o vaqueiro desmatelar, tô na vida de solteiro, já larguei a de casar Pesta de vaquejada, ela ostenta na zoeira, galera tá gritando, olha a Patrícia em a vaqueira Só toma ou de passão, anda de cavalo, bom chapéu, bote de velão e o paredão de som Pesta de vaquejada, ela ostenta na zoeira, galera tá gritando, olha a Patrícia em a vaqueira Ela mora no Alphavila, é da alta sociedade, estuda medicina lá na faculdade E conta no galope, pois é filha de banqueiro, mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Ela mora numa Alphavila, é da alta sociedade, estuda medicina lá na faculdade E conta no galope, pois é filha de banqueiro, mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Ela só toma ou de passão, anda de cavalo, bom chapéu, bota de velão e o paredão de som Pesta de vaquejada, ela ostenta na zoeira, galera tá gritando, olha a Patrícia em a vaqueira Ela só toma ou de passão, anda de cavalo, bom chapéu, bota de velão e o paredão de som Pesta de vaquejada, ela ostenta na zoeira, galera tá gritando, olha a Patrícia em a vaqueira Ela mora numa Alphavila, é da alta sociedade, estuda medicina lá na faculdade E conta no galope, pois é filha de banqueiro, mas ela se amarra na pegada do vaqueiro Ela mora numa Alphavila, é da alta sociedade, estuda medicina lá na faculdade E conta no galope, pois é filha de banqueiro, mas ela se amarra na pegada do vaqueiro É onde é os seus teclados ao vivo e ao vivo é bem melhor Chama na bota, chama que é branca, já tá furando E você está curtindo Evaniel e seus teclados ao vivo, porque ao vivo é bem melhor Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Minha maior alegria é ver poeira no ar Do que é bem boi pesado, dispara o mocotó Dança de roscolar, de tomar banho, de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperte o play, agamala e solta o som Ei, 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 boiada Carro cavalo, vaqueiro, começão a vaquejada Ei, 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 boiada Ô filhinha, mais ou menos é seu, não troco por nada Ei, 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 boiada Cê é um cavalo, vaqueiro, começão a vaquejada Ei, 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 boiada Ô filhinha, mais ou menos é seu, não troco por nada A pegada das vaquejadas Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Minha maior alegria é ver poeira no ar Do que é bem boi pesado, dispara o mocotó Dança de roscolar, de tomar banho, de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperte o play, agamala e solta o som Ei, 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 boiada Cê é um cavalo, vaqueiro, começão a vaquejada Ei, 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 boiada Ô filhinha, mais ou menos é seu, não troco por nada Ei, 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 boiada Cê é um cavalo, vaqueiro, começão a vaquejada Ei, 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 boiada Ô filhinha, mais ou menos é seu, não troco por nada Chama que é prancha Ei, 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 goiado, cê no cavalo, o vaqueiro começou a vaquejar Ei, 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 goiado e tá vivinha, mas homem nem a seu nome não concorda Ei, 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 goiado, cê no cavalo, o vaqueiro começou a vaquejar Ei, 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 goiado e tá vivinha, mas homem nem a seu nome não concorda É show de goiada É gafurã, morava que? É bonil e seus teclados ao vivo, porque ao vivo é bem melhor E você está curtindo Evaniel e seus teclados no TBT das Vaquejadas Ao vivo É diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho É diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Paredão é estranho, meu médio é estranho, meu gravo é estranho Então deixa esturar o volume, é estranho, minha namorada é estranha Todo final de semana, todo final de semana, ela deixa eu farra Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Vaqueira é estranho, meu carro é estranho, minha vida é estranha Quem quiser pode falar, a luta, tratador, banho e os cavalos Que hoje tem vaquejada eu vou pra ganhar É diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho 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 Meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho, minha bota é estranha Minha roupa é estranha, minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha e o boi vai rolar É diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho O paixão é estranho, o médio é estranho, o carro é estranho Então deixa eu estourar, o volume é estranho Minha namorada é estranha, todo final de semana, ela deixa eu farra É diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Vaqueira é estranho, meu carro é estranho, minha vida é estranha Quem quiser pode falar, quem quiser pode falar Alô, tratador, banho e os cavalos Tem vaquejada e eu vou pra ganhar É diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho É diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho É diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Chama na bola, é show de boiada Ao vivo E você está curtindo Evaniel e seus teclados ao vivo Na pegada das vaquejadas, porque ao vivo é bem melhor Tá furando vaqueio Nasci e me criei no lambo de um cavalo E meu DNA é do interior Mas de repente fui mora na cidade Onde conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me ajudava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejar Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu devo apaixonar Mas eu não largo minha cela Hoje eu devo apaixonar Primeira vaqueirada e depois ela Hoje eu devo apaixonar Mas eu não largo minha cela Hoje eu devo apaixonar Primeira vaqueirada e depois ela Segure na pegada Ao vivo Porque ao vivo é bem melhor Nasci e me criei no lambo de um cavalo E meu DNA é do interior Mas de repente fui mora na cidade Onde conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejar Me precisa falar como tudo acabou Hoje eu devo apaixonar Mas eu não largo minha cela Hoje eu devo apaixonar Primeira vaqueirada e depois ela Hoje eu devo apaixonar Mas eu não largo minha cela Hoje eu devo apaixonar Primeira vaqueirada e depois ela E depois ela Você está curtindo o Evaniel e seus teclados Minha vida é essa E eu não quero outra peça-luz Eu estou na pista Se eu não moldo o cavalo Manda boi, manda boi Tá pra curteiro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco arroba Meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Tá pra curteiro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco arroba Meu cavalo é de cá Chama até prancha Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu cartão de milha por qualquer carrão Paga, botar, espora, também minha cela Usa tênis, pergunta, diz e sinto sempre vela Quando penso em vaqueirada e derrubar foi Desistam de tudo e deixam pra depois A minha vida é essa E eu não quero outra peça-luz Eu estou na pista Se eu não moldo o cavalo Manda boi, manda boi A vacanteira, salvo o toro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco arroba Meu cavalo é testado Manda boi, manda boi A vacanteira, salvo o toro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco arroba Meu cavalo é de gato Manda boi, manda boi O vaqueiro tá preparado O vaqueiro tá preparado O vaqueiro tá preparado É Vaniel e seus teclados no TBT das Maquenjadas Ao vivo, porque ao vivo é bem melhor E falam que o melhor baqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Fomentam que eu sou uma estrela no meio do povo Que o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Eu não roubei nada, foi Deus que me deu Que eu sou um vaqueiro Que ganha dinheiro, que cai na balada Que vira noite, limite em virada Que não sente medo de se arriscar Que sou daquele tipo Que carrega a loira e pega a morena Pena que gasto meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro rico da rede rasgada Sou prego batido da puta virar Sou doido por balada, cachaça e mulher E eu tenho certeza Que quando eu morrer eu não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser E eu sou um vaqueiro Que ganha dinheiro, que cai na balada Que vira noite, limite em virada Que não sente medo de se arriscar Que sou daquele tipo Que carrega a loira e pega a morena Pena que gasto meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro rico da rede rasgada Sou prego batido da puta virada Sou doido por balada, cachaça e mulher Tenho certeza Que quando eu morrer eu não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim só se ela quiser E eu sou um vaqueiro Que ganha dinheiro, que cai na balada Que vira noite, limite em virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo Que carrega a loira e pega a morena Pena que gasto meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar É Foniel e seus teclados no TBT das vaquejadas Ao vivo Ó, tá pegado Gostou? Então deixa o seu like Você está curtindo? É Foniel e seus teclados no TBT das vaquejadas Ao vivo Adeus capitão, eu vou voltar pro sertão Adeus para as baladas, as festinhas, a cidade Chegou a hora de escutar meu coração Foi lá no mato que eu deixei minha metade Essas boates não combinam com o vaqueiro Eu sou peão, sou flor, roseiro, sou berreiro Tchau para vocês, o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaquejado e a mulher da minha vida Tchau para vocês, o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaquejado e pra mulher da minha vida Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gato Saudade da minha amor Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gato Saudade da minha amor Vamos no forró Adeus capitão, eu vou voltar pro sertão Adeus para as baladas, as festinhas, a cidade Chegou a hora de escutar meu coração Foi lá no mato que eu deixei minha metade Essas boates não combinam com o vaqueiro Eu sou peão, sou flor, roseiro, sou berreiro Tchau para vocês, o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaquejado e pra mulher da minha vida Tchau para vocês, o vaqueiro tá de partida Eu vou voltar pra vaquejado e pra mulher da minha vida Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gato Saudade da minha amor Eu tô voltando pro interior Me deu saudade do gato Saudade da minha amor Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Me deu saudade do gato Saudade da minha amor Eu tô voltando pro mato Voltando pro interior Voltando pro interior Me deu saudade do gato Saudade da minha amor Ao vivo